Vou torcer pro Vasco ser campeão São Januário, meu caldeirão Vou torcer pro Vasco ser campeão São Januário, meu caldeirão Vasco a tua glória É tua história Quer relembrar O espaço da vitória Contra o River Plate sensacional Gol do Junior Monumental Vou torcer pro Vasco ser campeão São Januário, meu caldeirão Vou torcer pro Vasco ser campeão São Januário, meu caldeirão Vasco a tua glória É tua história Quer relembrar O espaço da vitória Contra o River Plate sensacional Gol do Junior Monumental Salve Amigos 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 Tchau, tchau